Quase pego. Oh, tem alguma coisa? E, um ursinho de geleia não é suficiente para mim. Eu quero um grande ursinho de geleia. E é muito fácil de fazer. Acho que tem uma ideia. Só precisamos derreter uma grande montanha de gelatina. Agora espere até que esfrie. Uau, vamos descompactá-lo e ver o que é. Isso mesmo, um ursinho de geleia muito grande. Eu sonhei com isso. Uau, isso é delicioso.